É que você tem que botar a playlist que não tem direitos autorais. É. É que você tem que botar a playlist. É que você tem que botar a playlist. Você tá ligado que às vezes você vê algum vídeo que tem música e tal, se denunciar, ele tá no strike, né? Aí por isso que a maioria das suas lives tá no strike. Tchau! O que eu faço? Cadê, deixa eu ver. É, eu fiz a namorada só com o bloco do GM, né? Sim, sim, tá ligado. Eu acho que vai sim. Também, né? Além disso, você tem o seu shark que já tá top e ainda tem a Helena. E aí Cai sim. Aí é da hora pra rushar, né? Aí é da hora e aí 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 Boa! Boa! Estou procurando uma tartaruga. Está importando? Vai! O que? Hum, rapidão! A papo, seduha. A papo, seduha... Pode ser? De Hear, de Hear, de Hear, de Hear, de Hear. Op! Dele, dee! Deu, dee! Falei com o Zod hoje, só que o horário que ele fica jogando aí não dá não, pra mim. Falou que começa o rush 9 horas da manhã, às 11 horas da manhã eu tô trabalhando também. É, final de semana sim. Falei já. É um dia de sábado à noite, quando o Paulinho chegar, tiver nós aí, aí dá pra chamar aquele meirão lá e montar uma pt. Sim, você falou que... Sábado não é já tenta fazer, ué. Não é pra na parte da noite? Pode ser pra não é. É, tenta mandar um... Apesar que eu não sei se ele tá com visita na casa dele. Ele não tá no pt, ele tá com visita. Ele tá voltando lá, né? Ele tá voltando lá, enquanto ele terminar lá, voltar pro PC, a gente tá vivo aí. Pra mim foi meio ruim, né? Nossa, quer dizer, foi meio ruim só na do... da terra, né? Não, na do gelo também. Na do gelo eu tinha umas 4, eu acho. Vou pôr uma só. A tá muito escroci bagulinho do mapa, só vai na moral. Tchau, tchau. 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 O Zod mexeu no set dele lá, aí começou a mandar PM aqui, falou que tá com 5k e pouco de habilidade de ataque no GI 11k de defesa. É, ele botou, tipo, o pé e a mão dele é pra lá de 3 extremos, né? Aí ele botou a espada de Orixálculo, ele botou todo o set de 17 e botou a espada de Orixálculo 3 extremos. Ele gastou, ele diz ele que gastou menos de 400k. Aí, tava todo felizão lá. Liberou o set pra mim ver. Aproveite os bons momentos. Com o Spotify Premium, você ouve faixa por faixa, sem anúncios. Compartilhe com os amigos. Experimente agora. Não adianta nem tentar, não vai ter volta. Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave cópia. E vai querer, vai, e vai querer ficar. Esse para, esse vai embora. O Tio, o seu novo sucesso de Felipe Araújo. Com Jorge e Matheus. Chave cópia. Fica no Rêner. Fica ligado no melhor do sertanejo. Vale a pena ouvir de novo. E de novo. Mais uma vez. É a última, prometo. Mentira. As trilhas mais marcantes da TV. É a Globo no Spotify. É a Globo no Spotify. É a Globo no Spotify. eu não sei eu mostrei ontem eu coloquei ontem eu pensei que esse evento ia ser legal tal né aí eu já tava vi lá no play extremo eu já pensei por é vou farmar aqui por a ordem extremo 3 né só que não é e e e e e Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O Júlio Tá ligado o super barqueiro lá? Tá fazendo live aqui Tá fazendo live aqui Cidadela em 3 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, I see E aí 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 É, eu tô vendo, passei ali, só vinha aparecendo gente, aparecendo essa mina, aparecendo essa mina. Tem uns 15 dançando. Não tem nenhuma outra localização ainda, cheguei agora. Ah, que nem o cara falou, ah mano, peguei um bagulho do caos, de 7 dias. Eu falei que porra é essa. Pega o maricano do caos e tem tempo. Tá. E aí 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 Eu vejo aí a____idade sudani, canalbrem vai ter uma bica. Eu vou tá fazendo nada né? adivinhava e um erventinho junto de xp né duzentinho e drop junto vai ser bom eu morri na frente da arena o legal quando você faz com o GA e passa tudo esse evento passado que era só de xp eu falei que eu não ia ficar lá me matando para levar os outros para o pau para ganhar 3 o primeiro aumento mas que tinha de nego mandando e-mail perguntando se eu estava fazendo do evento passado eu achei um canal vazio de gente dançando e aí 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 Poção Mestre da Magia 4 Poção só pra enquanto Opa, agora peguei Núcleo Superior Médio Bolsa de Núcleo Raro Núcleo E Caixa do Caos Nível 2 Opa, veio um Otimizador Núcleo Altíssimo Tá bom, gente, tô firmando Cê é louco, um extremo 7, tá bom Uma BM, já mantei duas Uma do lado da outra, cê é louco Boa demais, vamos pra outro cara E os cara reclamando do evento Te deu sorte, hein, porque Se eu tocasse um Oping Pão e eu farmei uma só Nossa, moleque Ah, não, vai ser o Spot Em Tundra Em Tundra, lá em cima Sabe quando cê vai teleportar lá em cima Ó, achei uma aqui, velho É, lá no mapa 2 Opa, achei uma RW aqui, rapaz Achei uma aqui, cê não tá dando respawn agora, cê daí? É, eu tô reclamando Tá louco agora aqui, velho Não, tá montado, velho Nossa senhora Vou matar a outra aqui, já Desliga essa line aí, julho Não, os cara veio aqui Tão tentando roubar amigo, mano Cê é louco, tô batendo 28k, mano Tem que ser muito mais forte que eu, cê é louco É do Tio Mero, eu sou doido Tio Mero é monstro, agora ela tá aqui Viu? Ainda, o carinha da BF tentou roubar ainda, cê é louco Me tirou de lá, perdeu o Playboy Nossa Ah não, tá muito O Arroki tá aqui, eu não bato nele não Vamos pra outro Vê aí, cansa Acabei de... Acabei de dropar aqui, eu nem vou abrir Carinha dançando aqui Deixa eu ver Vou dropar aqui mesmo Eu vou ganhar bem ele aqui na porrada Da Lotus ainda Da Lotus ainda Os cara não vêem ele aqui na porrada Da Lotus ainda Oh, why can't you see It was all because of me And all I want is to be free And finally I can be free Esse cara não lê o nome não, meu? Ah, pegou O bagulho de... B3F ali, que deuzinho Pô, vamos ver os GM, Julio 3F de 1GA Não faz discórdia Não faz discórdia O GA nesses eventos Os cara tá matando Você provoca Reseta E vai na porrada Que merda Que merda Eu costumo descaneadear por alguma coisa Mas sei que eu fiz Agora tá bombando o bagulho Agora tá bombando o bagulho Vem aqui canal 11 Corre Tolorando 2 O Rock Rio 2017 está cheio de novidades Além do melhor lineup de todos os tempos Em uma nova cidade do Rock Duas vezes maior Tem Rock Street Africa O Rock District Digital Stage Game XP Google Main Square E muitas outras surpresas Tá difícil